Matheus, meteu o Moicanão platinado ali o Matheus, jogar do lado do Gugu lá de Brasília, enfrentando o Pezão e o Freitas. Aí o Pezão, Pezão que no último circuito de vôlei Brasil que tivemos lá em Palmas, ele ficou fora, estava lesionado, mas agora está bem, voltou, como sempre ele construindo uma montanha ali para poder fazer o saque. Vem aí a primeira bola do jogo executada pelo Pezão. Aí Matheus, sobe o Gugu para o ataque, bola de meio fundo, sensacional a defesa do Freitas, mas ela não volta. Só fazendo uma correção aqui, o pessoal do chat me perguntou aqui, deixa eu ver como é o nome da pessoa, o Samuel Barreto. Samuel, me desculpe, eu te passei uma informação errada, meu parceiro Belo Soares acaba de me corrigir também aqui. O Amaury, nesta etapa ele não estará presente, ele está em Santa Catarina, um compromisso lá, então essa etapa do circuito de vôlei Brasil, ele não veio para jogo, beleza? Informação correta, está aí para você. Valeu Belo, estamos juntos. Subiu ali o Pezão, para fazer ali o ponto, é o segundo 2x0. Na verdade, um a um. Jogo empatado, um a um. Vem para o saque ali o Freitas. Circuito de vôlei Brasil, esporte da sorte. Gugu, Matheus, subiu ali o Gugu, tentou o pingo, a bola fica na rede e não passa. Gugu, Matheus, sobe para o ataque o Gugu, bola na diagonal longa, para empatar o jogo 2x2, jogo empatado. Está aí o jogo empatado, 2x2. Pezão, sobe ali o Freitas para o ataque. Tentou a defesa ali na chapa o Matheus. Bola não volta. Pézão. Gugu, Matheus, sobe Gugu para o ataque na paralela. Freitas defende, vem para o contra-ataque. Está aí Gugu trabalha, sobe Matheus para o Shark. Empata o jogo 3x3, tudo igual. 3x3, jogo empatado. Circuito de vôlei Brasil, esportes da sorte, direto do gigante Goiânia Arena. Está aí o Matheus com o estilo novo, meteu ali um platinado, um oicano. Gostei, hein? Pezão. Subiu ali o Pezão, a bola passa, vem de graça, tem contra-ataque Matheus, vem para o pé, vem para o Shark para fazer o ponto. Passa à frente no placar, 4x3. Abraço para toda a galera aí no nosso chat, o Pedro Vitor, perguntando se o índio já jogou, joga daqui a pouquinho. Valeu pelo carinho, o Luan Silva, o Luan Silva, o Luan Silva, o Meni, o Lucas Gabriel, a Copa Sanporte de futebol. Valeu pelo carinho, tamo junto. O Eduardo Del Castanhe, o Vini, perguntando se o ET já jogou daqui a pouquinho. Rapaziada aí com a gente no nosso chat. Aí o Pezão, um detalhe no vídeo para você, o Freitas e o Pezão. Tem quatro, Matheus e Gugu também, tem quatro, o jogo empatado. Sacou o Freitas, Gugu, subiu ali o Gugu para o ataque, inteligente, o Freitas foi ali para o Pingo, faz a defesa e vem para o contra-ataque. Bola de meio fundo, Matheus, Gugu, balançou, Pingo, faz o ponto, 5x4. Mandou aqui o Romulo Souza, Matheus estilo Belo. Aí, mas não é o Belo Soares não, é o Belo cantor. Gugu, Pezão, Freitas, sobe ali o Pezão, pingou ali na frente, faz o quinto ponto, 5x5, ninguém escapa, 5x5, jogo empatado. Vem para o Saque o Pezão, jogo empatado, 5x5. E aí, Pezão, Gugu, Matheus, subiu o Gugu na diagonal longa, força demais, a bola vai para fora. Matheus, essa vez o Gugu vem para o Pingo para fazer o ponto. Vem fazendo uma variação de ataque aí, Gugu, atacou para fora no ponto anterior, na bola longa, agora ele resolveu pingar, deu certo, faz o ponto. 6x6, mais uma virada de quadra, tudo igual. Freitas, sobe Pezão, pinga para trás, a bola vai dentro, 7x6, Freitas e Pezão. Freitas, Gugu, Matheus, Pezão defende, vem para o contra-ataque, pingou para trás ali o Pezão, mais uma. E solta ali a comemoração ao estilo Pezão, anota mais uma. Aí Pezão, subiu, pingou, tira a caneta, balançou e anotou. Esse é o Pezão, esse é o Pezão, 8x6. Matheus, sobe Gugu, tem defesa ali do Freitas, troca a bola, trabalha Matheus com a chapa, a bola ficou baixa, Gugu passou. Vem para o ataque Pezão, dessa vez ele varia, bora lá para o fundo. Vem Gugu, pancada do Gugu, 7x8. 7x8. Vem Gugu, 7x8. O placar do jogo, Gugu e Matheus tem 7, Pezão e Freitas tem 8. Sacou o Gugu, Pezão, Freitas, sobe Pezão, vem para o ataque, bola na fita, bola boa, bola dentro e anota mais uma. É muito estilo, Pezão e Freitas, 9x7. Está aí o Pezão, conversando ali com Freitas, 9x7. Gugu, vem para o ataque, 8x9. 8x9. Vem para o ataque, Pezão, pingou, a bola caiu, ali o Pezão. 10x8. 10x8. Vem para o saque aí, o Freitas. Trabalha a recepção aqui, o Gugu. Levanta Matheus. Se estica ali para fazer a defesa do Freitas. A bola volta. Tem a chance novamente aqui, o Gugu para o ataque. Pingou. Boa, a bola bate ali na fita e passa. Aí no replay, o pingo do Gugu. É ponto. 9x10. Circuito Futebol e Brasil Esporte da Sorte. Direto do Goiânia Arena, com apoio da Secretaria de Esporte do nosso Estado. Agradecimento ao nosso secretário, Hudson Guerra. Matheus defende. Subiu ali para o ataque. Bola de fundo. Bola boa, bola dentro. 10x10. Alexandre, eu fui ali embaixo, enquanto estava entrevistando os meninos, e voltei agora para a nossa transmissão aqui em cima. Sabe o que aconteceu nesse intervalo? Sim, senhor. O Felipe Coutinho foi apresentado lá no Vasco. Pô, foi ontem. Daqui a pouco eu vou botar uma musiquinha bacana para você aqui. Viralizou. É a do ano. Que isso, meu Vasco, só me dá alegria. Vem, Matheus. Pancada de meio fundo. Sensacional ali a defesa do Pezão. Sobe Pezão. Na paralela. Tem defesa. Vem para o contra-ataque, para o charque, para o pé. Abre os braços do Freitas, mas a bola não volta. Passam a frente no placar. Matheus e Gugu, 11x10. Você que teve a oportunidade de fazer um recorte dessa fala do Alexandre. No final do ano, se quiser, vem, fala comigo que a gente reproduz ela, porque ele já não vai estar tão feliz assim. É, meu amigo. Ultimamente, meu Vasco não tem me dado tantas alegrias. Só de não brigar para não cair já está bom. Vem para o saque ali o Gugu. Baita jogo, hein? Primeira metade do jogo muito forte. 11x10. Matheus e Gugu nessa dupla feita especial para essa edição aqui do Goiânia Arena. Não deu praia do Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Gugu. Trabalhou o Pezão para o ataque do Freitas. Vem para o contra-ataque o Gugu. Na diagonal. Faz o ponto. Bate no peito. O Matheus aponta ali para o Gugu. 12x10. Joga muito, né, o Guguzinho. Gosto muito do estilo de jogo dele. Ele que também tem o Nelinho ali no canto da quadra. Ficou bonito, né, emocionado com os meninos, né? Legal, legal. Nelinho é um cara do coração gigante ali com essa garotada que ele trata tão bem. Eu disse isso, eu disse de coração. Eu sei do trabalho que esse cara faz aí lá em Brasília. Arroba Power Futebol e você vê escrito na camiseta dele a marca que ele carrega para formar os atletas. Tem vários parceiros, como ele disse, né? O Renan é um deles lá na formação dos atletas. Vou dar um abraço para toda essa galera muito especial que já escreveu sua história como atleta e hoje ajuda vários outros talentos a serem descobertos e lapidados para, quem sabe, buscar esse lado profissional do nosso esporte. Assim como fazem Gugu e Matheus, fazem também Freitas e Pesão. Circuito Futebol e Brasil, Esportes da Sorte, os profissionais, os melhores do Brasil e do mundo estão aqui hoje, nesse sabadão, dia 13 de julho, ao vivo direto do maior ginásio do nosso estado, o Goiânia Arena. Hora pois, 12h10, hein? Que jogo, hein? Vem para o saque ali então, o Gugu. Rapaz, sabe aquela hora em que bate aquela fome? Você começa a abrir a boca, dá um sono, é fome, sabia? Reposição de energia. É, eu ia falar que na verdade a gente nem sente fome. O que a gente sente é uma vontade ilusória de comer, porque a gente está acostumado. Porque nós aqui, ó, podemos passar pelo menos uns 90 dias sem comer, amigo. Tranquilo, tranquilo. Para com isso. Se eu não estou sentindo fome agora, eu estou doido. A famosa autofagia. É? É. Se eu ficar 90 dias sem comer, será que eu dou emagrecida? Uma adoecida eu sei que você dá. 11h12. 11h12, vem para o saque ali o Pesão. Vou ficar pelo menos uns 30, Noze. Sobe o Matheus para o charque. Faz o ponto. 13h11. Vem mantendo esses dois pontinhos de vantagem, o Matheus e o Gugu. Pô, aquela hora eu pedi os likes, não chegaram ainda, hein? Preciso de vocês, galera. Só 700 likes. Eu digo para você deixar o like na nossa transmissão. Por quê? Porque quando você clica nesse botão, o YouTube entende que você recomenda o nosso conteúdo. Então, ele vai ser espalhado para mais plataformas. Somos quase 5 mil aparelhos conectados nesse momento, nesse sabadão. Eu já sei o que eu vou fazer para conseguir esses likes. Fala. Nós temos uma câmera extra aqui, posicionada para a segurança. Eu vou posicionar essa câmera para mim e para você. Eu vou pedir para o Zé cortar para nós dois. Nós vamos ficar narrando o jogo com a câmera para a gente. Enquanto não baterem os mil likes, a gente não volta para o jogo. Rapaz, eu acho... Vai ser muito rápido, você duvida? Eu acho arriscado. Mas vai ser rápido. Mas vai ser rápido. Vai ser a maior explosão de likes da história. Vamos fazer esse teste, cara? Faz. Daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco você faz. Vou fazer. Quero ver se não dá mil likes em dois minutos. Ficar vendo essa cara feia narrando aqui e o jogo rolando lá embaixo. Ah, Alexandre, você me bate. 14h12. Matheus e Gugu, 14. Pezão e Freitas, 12. Vem para o Sáquio Freitas. Está aí, Matheus. Gugu. Sobe para o Sáquio Matheus. Pezão defende. A bola volta de primeira. Trabalha Gugu. Levanta Matheus. Ataca Gugu. Bola para fora. Força demais ali o Gugu, 13 e 14. É, falou bem. Forçou demais o Gugu. Aí, o Showboy já mandou uma mensagem aqui. Opa, já mandei o like. Não precisa nem virar a câmera. Está vendo? Estou falando. Eu vou virar, estou falando. Se nós não batemos mil likes nesse jogo, eu vou virar a câmera. O Renner, da Arena Araguaia, lá em Nova Crixaz, está ligado. Mandar um abraço para toda a galera no interior do nosso estado, ligado com a gente no Circuito Futebol e Brasil Esporte da Sorte. 15 e 13, Guilherme Noz. O jogo pegado, jogo disputado. Vem mantendo esses dois pontinhos desde o início do jogo. Aí, o Gugu e o Matheus. Aí, na repetição, o Matheus sobe para o Shark. O Pezão se lamenta ali, não conseguindo fazer a defesa. Vem para o Sáquio, Gugu. Aí, o Garoto Gugu, ao fundo do Nelinho, passando as informações. Vem para o Sáquio, Gugu. Coloca a bola no morrinho. Respira fundo, coloca a bola para o jogo. Abre os braços. O Pezão levantou para o Freitas. Pinga para trás. Gugu chega ali na ponta do pé para fazer a defesa. Sobe, Gugu. Ataca na paralela. Tem defesa. Pezão. Vem Freitas. Ele sobe, ele ataca no meio fundo e faz o ponto. Gostou da narração de rádio? Boa demais. Eu vi que você estava mais numa pegada Edson Rodrigues. Boa. Eu falei, que é isso? Um monte do Edson Rodrigues. Cara, meteu um Edson Rodrigues aqui do meu lado. Eu já comecei a arrepiar me sentindo no estádio. 14 e 15. Versátil é ele. Alexandre Garcia. A voz do futebol em Brasil. Viu ali o Pezão conversando com o Freitas sem colocar a mão na frente da boca. Deu para fazer a leitura labial do garoto. Botou a bola agora. É uma... Isso aí é como eu falei agora há pouco. Está discutindo a tática ali. Ou tatica. Chame como você quiser. Mas aí não adianta. Ainda mais num ginásio desse tamanho. Não tem como. Você está vendo ali o Meleu com o celular na mão? É, né? É. Ele é o homem da Bali Energy Drink. A maior empresa brasileira de energéticos. Patrocinadora do circuito Futebol em Brasil Esportes da Sete. 14 e 15. Vem Pezão. Bola ficou espetada. Faz a defesa do Matheus. Sobe para o contra-ataque. Bola no meio fundo. Pezão. Freitas. A bola não volta. A bola não volta. 16 e 14. Há dois pontinhos de fechar o jogo. Vem Matheus e Gugu. O Freitas e o Pezão. Há dois pontinhos de tentar buscar esse jogo. 14 e 16. 16 e 14. Mandar um alô para o Samuel Barreto. Eu estava querendo saber quem vai jogar com a Mauri. O Mauri não está no torneio. Não, não está. Eu me enganei aqui. Passei a informação errada. O Belo me corrigiu. Sim, senhor. A Mauri não está no torneio. Está não. Inclusive, quem ia jogar com o Belo era o Nen. Sim. O Nen ia jogar com o Belo. O Belo sentiu uma lesão. Não esteve aqui conosco. Infelizmente, perdemos todos. Fãs do esporte. Fãs desse cara sensacional. E aí, o Nen vai jogar com o Gabo. Também está na cabeça de chave devido a toda a pontuação que tem o Nen. Maravilha. Matheus. Vem para o ataque o pezão. Pingou. Gugu faz a defesa. Levanta Matheus. Ataca Gugu ali no fundo. Para fazer o 17º ponto é match point. Matheus e Gugu. Match point. Matheus e Gugu. Galera, é o seguinte. Nós estamos acabando o jogo e nós estamos com 943 likes. Olha o tanto que subiu. Se não der mil, o Alexandre falou que vai virar a câmera. Vou virar. No próximo jogo eu vou virar. Rapaz, foi só eu ameaçar. Já subiu quase 300 likes. Está vendo? Eu vou virar. Sério mesmo. Não estou mandando nada não, mas eu vou virar assim mesmo. Pezão. Salva o primeiro match point. 15 e 17. Aí no replay o pezão subiu na diagonal. O Gugu subiu para tentar o pingo de meio ali. Não conseguiu fazer a defesa. 17 e 15. 15 e 17 ainda é match point. Matheus e Gugu. Vem para o saque o Freitas. Pode fechar o jogo agora o Matheus e o Gugu. Já sacou o Freitas. Gugu. Trabalha o Matheus. Vem para o ataque o Gugu. A bola ficou espetada. Ele vem para o pingo. Para fechar o jogo. Fim de papo. Fim de jogo. Vitória Matheus e o Gugu. Fim de papo. Vitória boa. Vitória maiúscula. Maiúscula. 15 a 18. Ou 18. 15. Perdão. Gugu e Matheus estreiam com vitória. Na primeira partida deles no Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Nessa etapa aqui em Goiânia. No Goiânia Arena. Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Já já eu volto. Na segunda partida deles no Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Já eu volto. Tchau. 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 Esse é o Circuito Futebol e Brasil Esportes da Sorte. Bola pra cima do Ovelha. Ele balança na diagonal e consegue achar o espaço vazio da quadra, fazendo mais um ponto. Segundo ponto, 2-3. Bola levantada do Bruninho pro Pepino, que escolhe o Pingo. Deu defesa do Lucas Assis. O contra-ataque é dele. Acelera fundo com a...